O NJ está de volta. Na última quinta-feira, dia 5 de novembro, os três vereadores da Câmara da Melhor Idade participaram da cerimônia de encerramento das atividades de 2015. A Câmara da Melhor Idade é um projeto voltado para integrar e ouvir os cidadãos mais experientes e visa compreender suas reais necessidades. A reportagem é de Sérgio Golini. Hoje o plenário foi todo deles. Quem comandou a sessão foram os mais experientes, que já passaram por muita coisa e atualmente vivem na fase mais plena da vida. Eles fazem parte do projeto Câmara Melhor Idade, que em 2015 realizou sua segunda edição. Eu acho que esse projeto, ele trouxe para a Câmara Municipal, para o Parlamento e também trouxe para o Executivo e para toda a sociedade um olhar mais aguçado a respeito da qualidade de vida de todos os idosos. Durante o mandato, os vereadores podem discutir temas que afetam diretamente o seu dia a dia e fazer propostas para melhorar a qualidade de vida da melhor idade. Nesse segundo mandato, nós temos mais de 20 reivindicações. Algumas são anteriores, que nós não fomos contemplados. Nós estamos reapresentando mais de exatamente 25 reivindicações. E o que o senhor achou dessa edição, esse ano? Olha, nós entendemos que o poder público deu a maior abertura. Nós estivemos com o prefeito e ele foi muito solícito conosco, se comprometeu em atentar com carinho para cada uma das nossas propostas. Nós sabemos que nem tudo vai ser possível, mas nós queremos que isso seja priorizado, principalmente no aspecto saúde. Segundo a autora do projeto, vereadora Rose Gaspar, nós estamos no caminho certo para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Como a Dilson disse, as famílias são responsáveis pelos seus idosos, depois a sociedade e depois o poder público. Aqueles que não têm família, cabe à sociedade, cabe ao poder público cuidar melhor. Eu acho que a gente traz essa discussão para dentro do parlamento. Foi esse o objetivo e eu acho que nós estamos alcançando. É o segundo ano e eu prefiro que a gente avalie com muito cuidado. Ah, não aconteceu nada. Aconteceu sim. Grandes discussões a respeito do idoso, de como ele está vivendo agora, qual é o nosso papel em relação a melhorar a qualidade de vida desses que já contribuíram muito para o nosso país. Para o presidente do Legislativo, vereador Arildo Batista, a Câmara Melhoridade é de grande importância para todos. Nós temos a Câmara Jovem e temos também a Câmara dos Idosos. Por que isso é importante? Porque nós entendemos que esses segmentos têm algumas necessidades que realmente ultrapassam os limites daquilo que o vereador, no seu dia a dia, consegue viabilizar. Então, com a criação disso, você consegue canalizar, concentrar demandas que realmente são pertinentes a essa classe. Uma classe importante para a sociedade. A gente sabe que hoje no Brasil há uma quantidade enorme de idosos e isso vem crescendo de certa forma porque eles passaram a viver melhor, passaram a ter uma vida mais prolongada e logicamente que a sociedade não está preparada. Os governos não se prepararam para atender de forma, vamos dizer, humana, exagero até um pouco na minha fala, mas humana e fornecer uma qualidade de vida para essas pessoas. Cidim é gerente do Centro de Convivência do Idoso aqui da cidade e este ano também acompanhou a sessão solene. Esse projeto eu tenho acompanhado desde o ano passado com a indicação de idosos vindo participar aqui da Câmara da Melhoridade e é sem dúvida nenhuma, hoje nós estamos vivendo a terceira idade. Nós temos pessoas hoje que são ativas, eu convivo diariamente com 1.200 e poucas pessoas no Viva a Vida, onde todos são ativos, trabalham, têm a sua vida particular e é profissional, bem ativa e além da diversão, do lazer. Então, mais do que válido, sem dúvida, parabéns à Câmara Municipal de Jacareí. Você que tem filho na escola, fique atento. As matrículas para o ano que vem já estão acontecendo pela Rede Municipal de Ensino de Jacareí. O repórter Rodrigo Romero tem as informações. A Secretaria Municipal de Educação já está com inscrições abertas para matrículas na Rede Municipal de Ensino. Sobre isso, eu vou conversar agora com o Secretário de Educação da cidade, João Roberto de Souza. Então, secretário, quais são as categorias que estão abertas as inscrições? É o pré-1? Isso, nós estamos com as inscrições abertas para a pré-escola, especificamente para o primeiro ano da pré-escola. Então, a criança que vai completar quatro anos, o ano que vem, até o dia 30 de março, ela está apta a entrar no nosso pré-1. Então, crianças que vão completar quatro anos até 30 de março do ano que vem. Então, as inscrições já estão abertas, elas começam no dia 6 e vão até o dia 10 de novembro. Então, você que é pai, procure a escola mais próxima, a escola municipal mais próxima de sua residência. A gente faz atendimento de pré-escola nas nossas EMEIs, mas também atendemos em algumas EMEIs. Então, você que está no bairro, no centro da cidade, procure a escola municipal mais próxima, matricule o seu filho, se você tem um filho que vai completar quatro anos, até o dia 30 de março do ano que vem. Também estamos com matrículas abertas para o ensino fundamental. Então, crianças que vão entrar no primeiro ano do ensino fundamental, ou seja, que vão completar seis anos, vão estar com os seis anos completos, até o dia 30 de março do ano que vem. Também devem procurar a nossa rede até o dia 13 de novembro. Então, as inscrições para o ensino fundamental já estão abertas. Então, se o seu filho vai frequentar o primeiro ano, o ano que vem, procure a escola municipal mais próxima de sua residência. Munido de documentos da criança, a certidão de nascimento e a declaração do endereço da sua residência. Somente a declaração do endereço, mais a certidão de nascimento, são necessários para fazer a matrícula. As inscrições são feitas nas próprias unidades de ensino ou pode ser na Secretaria de Educação também? Não, as inscrições são feitas na unidade de ensino e essas inscrições depois são reportadas à Secretaria. Qualquer dúvida, a gente está à disposição aqui na Secretaria para dirimir essas dúvidas pelo telefone 3955-9200. Tá certo, obrigado por suas informações. Rodrigo Romero para a TV Câmara, Jacaria, TV Pública da cidade. Os meses de novembro e dezembro terão ações feitas por um grupo de trilheiros com o intuito de ajudar as pessoas e andar de moto ao mesmo tempo. O grupo está organizando um trilhão beneficente para arrecadar alimentos e também doação de sangue. Icaro Leal conta mais detalhes dessa iniciativa. Ajudar o próximo sem receber nada em troca, apenas pela satisfação em fazer o bem e melhorar a vida das pessoas de alguma maneira. Com esse objetivo que Ciro Gaspar criou o Trilhão Beneficiente, evento que reúne um grupo de amigos que faz trilhas com moto e arrecada alimentos para instituições de caridade. A gente já está aí fazendo isso daí, a gente espera umas 250 pessoas, 300 pessoas. A gente espera isso daí, a gente acreditamos que vem, que vem pessoas de toda a cidade, né? Vem do sul de Minas, vem do Rio de Janeiro, de São Paulo, Guarulhos, então tem bastante gente que vai vir. Eu acho isso muito importante, né? Para a gente poder divulgar mais o esporte, eu acho que é um modo de lazer muito importante para as pessoas. A primeira edição do evento já havia sido um sucesso. Contou com cerca de 200 pessoas e arrecadou 950 quilos de alimentos, que foram doados para o Asilo Amor e Caridade e também para o lar Frederico Ozanã. Eu sempre fiz isso, né? Não é agora, eu tinha um projeto anterior aí, né? Um projeto, Fundação Ciro Gaspar, um projeto bem bolado que nós tínhamos, né? É devido a... o tempo vai passando e eu trabalhava na Filhos, então eu tinha um pessoal legal lá. Isso aí acabou, mas deixou recordações. Eu sempre venho fazendo isso, então agora a gente vai fazer esse trilhão. Eu fizemos uma vez, deu legal, porque não ajudar, né? A gente ainda está fazendo mesmo, né? Então você vir ajudar também, eu acho que é melhor. Não custa, né? O trilhão tem data prevista para acontecer no dia 13 de dezembro, com saída do Rancho do Mauro, com percurso de 70 quilômetros. Para se inscrever, os interessados deverão doar 2 quilos de alimento. Nós temos o percurso, já que nós andamos o ano inteiro nesse percurso, e a gente vem aprimorando e melhorando. Lógico que vai ser não como o ano passado, a gente tem algumas mudanças que fizemos no percurso, mas seria uns 70 quilômetros nesse mesmo, que as pessoas que conhecem vai andar nesse mesmo percurso. E a novidade deste ano ficará por conta de outra ação, que pretende ajudar muito as pessoas que precisam. A doação de sangue. Os participantes pretendem fazer essa doação no dia 25 de novembro. Isso aí é uma opção, foi minha, porque eu já dou o sangue desde 1978, quando dava no meu tiro de guerra. Eu acho legal, não custa, porque se dá agora, meia hora depois já está reposto, então acho que você tem que dar, você vai doar, não sabendo a queimar. Alguém está olhando e sabendo para quem você está dando. Então eu acredito que o pessoal, se é unido na trilha, se vai fazer uma trilha, acho que chamando, os pessoal vieram. Hoje nós temos 30 pessoas já inscritas para doar o sangue, não custa, e eu acho que é um negócio tão rápido que não vai arrancar pedaços de ninguém. Eu acredito que todos vão optar para doar o sangue no dia 25 de novembro, que seria o dia nacional do doador. A seguir, o governo amplia prazo de cadastramento de empregados domésticos do E-Social. Os detalhes, logo após o intervalo.